Quando é que a gente cria uma visão do produto? Em primeiro lugar, uma visão do produto é recomendável que seja criada logo no início ali do desenvolvimento do produto, no momento ali de ideação. Porque existem elementos numa visão do produto que vão ser fundamentais para que depois o time possa criar o quê? O backlog, o time, ou mais especificamente quem? O PO, a product owner, o product owner. Então, tudo começa ali com essa visão. Aspiracional, associada aos objetivos de negócio e acionável. Porque dessa visão do produto, que já já eu vou te dar um exemplo, dali a gente vai derivar ou vai se inspirar, talvez a palavra melhor seja essa, para criar o backlog. Eu gosto de dizer até o seguinte, a visão do produto é a primeira camada de filtro para que alguém possa dizer se algo, uma demanda, está dentro ou fora do escopo. Olha, durante o desenvolvimento de um produto, sempre vai ter alguém que vai falar assim, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Vai ter um diretor, um VP. Sabe aquelas demandas que surgem top-down? Que algumas das vezes a gente gosta de chamar de pombo sem asa? Pois é, as demandas top-down? O que acontece? Como que a gente identifica se elas estão dentro ou fora do escopo? Como é que o PO, ele pode tomar esse tipo de decisão? A visão do produto é essa primeira camada de filtro, que vai dizer o seguinte, essa demanda, ela está dentro ou fora do escopo? Tudo isso com a visão do produto. Então, o melhor momento para a gente criar é logo no momento inicial, em que a gente começa a desenvolver o produto. Quando a gente está numa fase ali de ideação, de entender o que aquele produto vai ser, quem aquele produto vai atender. E é aí que a gente chega em algumas perguntas nessa definição da visão do produto, que a gente faz logo no início e que a gente precisa responder. São nove perguntinhas. Primeira perguntinha, qual problema ou problemas o produto se propõe a resolver? Então, pensa. A gente cria um produto, para quê? Para resolver problemas. Pensa, por exemplo, num produto chamado Airbnb. É um baita, baita de um serviço. Eu já utilizei. Eu, por exemplo, quando eu fui dar treinamento em company, sabe o que eu fazia? Eu não utilizava mais hotel, não. Eu utilizava o Airbnb. O Airbnb instalei ali no meu celular. E o que me fez? Não querer mais alugar hotel e utilizar o Airbnb. Porque o Airbnb conseguia resolver problemas para mim de tal forma que o hotel não conseguia. O hotel... Então, por exemplo, eu tinha que ficar procurando hotel mais próximo. E do local do treinamento. Isso já complicava a minha vida, que eu tinha que ficar ali no Google. O que o Airbnb tem? Ele diz assim, ó. Me diz aqui o teu endereço. E eu vou te dar os hotéis mais próximos. As casas mais próximas. As pensões mais próximas. Porque no Airbnb você não tem só casa. Você tem casa, apartamento, pensão, hotel. Tem de tudo. Qual era o meu problema ali? Achar o local mais próximo de onde eu ia realizar o treinamento. Então, primeira pergunta que a visão do produto precisa responder. Qual problema você propõe resolver? Dois. Segunda perguntinha. Por que esse problema é relevante? Porque assim, não basta apenas resolver um problema. Será que as pessoas estão dispostas a pagar pela solução desse problema? Existem casos que não. Existem casos que sim. E dependendo do valor, pode ser que as pessoas digam assim, não, eu não quero resolver esse problema do jeito que está. Está bom. Entende? Então, quão relevante é ou são esses problemas? Terceiro. Como que as pessoas resolvem esse problema hoje? Para alugar um quarto de hotel, as pessoas vão no Google. Vai num desses sites e começa a pesquisar qual dos hotéis, qual das pensões está mais pertinho daquele local onde ela vai estar. Quarta pergunta. Que soluções o mercado oferece? A gente tem site de hotel, a gente tem site das pensões, site das pousadas e assim por diante. Quinta pergunta. Por que a sua alternativa é melhor? E essa pergunta, ela começa a fazer sentido porque assim, se eu estou criando um produto, esse produto tem que entregar uma experiência melhor. Eu tenho que entregar algo para o mercado, para os meus usuários, para o meu público-alvo, que justifique a pessoa trocar aquela solução que ela já usa hoje pelo meu produto. Por isso que a pergunta aqui, a pergunta de número cinco é, por que a sua alternativa é melhor? Por que o produto que eu quero desenvolver é o melhor? Sexta pergunta. Quanto custa desenvolver a minha solução? Então, é ter uma ideia bem macro do quanto custa desenvolver essa solução. Essa sexta, de quanto custa, a gente vai pensar ali, não só nos custos diretos, mas os indiretos. Time de desenvolvimento, infraestrutura, ferramental. E a sétima pergunta, qual é o preço da solução? Se eu estou entregando uma solução e essa solução, ela resolve um problema relevante, mas ela tem um preço alto, será que as pessoas estão dispostas a pagar aquele FII, aquela taxa alta, para resolver aquele problema? Então, começa a perceber aqui que quando a gente está criando uma visão do produto, olha quantos elementos a gente tem aqui que pensar. Depois, quanto é necessário investir? Então, a gente viu quanto custa, qual é o preço e quanto é necessário investir. E não pensar só no momento do desenvolvimento, mas o custo para manter essa solução operando.